Sejam todos bem-vindos a mais um programa Gente que Empreende. Dados do IBGE apontam que mais de 60% das empresas fecham as portas em até 5 anos. Um dos principais motivos é a má gestão financeira. Então se você empreende ou tá pensando em empreender, fica aqui com a gente porque hoje a gente tem uma convidada muito especial. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ela que vai contar um pouquinho pra gente sobre como resolver essa questão financeira nas empresas. Tenho certeza que você tem algumas dúvidas que vão ser respondidas hoje. Raquel, antes da gente lançar essas perguntas, eu queria que você se apresentasse um pouquinho ou falasse sobre a sua trajetória. Tá bom. Eu me chamo Raquel Santos, sou empreendedora e por alguma sorte eu sei gestão financeira. Eu aprendi gestão financeira e percebi quando eu fui cuidar das finanças da minha própria empresa, que o bicho pegava e aí eu desenvolvi um método onde em 6 passos, se você seguir do primeiro a último, você consegue controlar as finanças da sua empresa sem maiores dores de cabeça. Esse é o meu papel hoje, ensinar os empreendedores a cuidarem do dinheiro do seu negócio pra que eles continuem levando o pão pra casa e gerando empregos que o nosso Brasil tanto precisa, né? É verdade. E falando nisso, né, que o Brasil tanto precisa gerar empregos, em meados de 2015 pra 2016, né, o Brasil enfrentou uma forte crise econômica, né, algo que a gente ainda vem passando aí por um momento bem delicado, economicamente falando, mas o que não deixa dos empreendedores tá aí nativa, né, sempre empreendendo. Mas qual seria, Raquel, o primeiro passo do empreendedor na gestão financeira? Inclusive foi na crise de 2015 e 2016 que eu e o meu irmão, a gente percebeu que a gente tinha um potencial negócio com relação à gestão financeira, porque enquanto a gente tava contratando desenvolvedores, a maioria das empresas estavam fechando as suas portas. Encerrando, né? Encerrando, pois é, por conta da crise. O que aconteceu? Muitas empresas, muitos empreendedores não fizeram dever de casa, não fizeram uma reserva financeira. E existem várias formas de você montar sua reserva financeira respondendo a sua pergunta. Sim. Qual é o primeiro passo? O primeiro é você fazer uma reserva de emergência tanto pra sua empresa quanto pra sua vida pessoal. Claro. Sem esquecer da reserva do passivo trabalhista, porque é o mau hábito que a gente tem quando a gente empreende, que é não cuidar do dinheiro do funcionário, né? E quando a gente contrata uma pessoa, a gente já tem responsabilidade com ela. Então a empresa, ela precisa ter esses dois, essas duas reservas. Então esse pra mim é o primeiro passo. Então o primeiro passo seria organizar? Você organiza suas finanças. As finanças. As finanças pensando em como montar uma reserva. A reserva de emergência vai de seis a doze meses dos custos fixos. Lembrando, o empreendedor se coloca no custo, né? Coloca a sua prolabora no custo. Então a empresa também tem que te pagar, né? Se ela deixar de ter uma receita, que foi o que aconteceu na crise. Sim. As empresas estavam muito desorganizadas, mas tinha receita. Então a receita encobria. Porque tava tendo mais receita do que despesa. E aí quando aconteceu a crise que o dinheiro deixou de circular, eu passo a ter mais despesa do que receita. Tem um problema. E aí o que que acontece? As empresas fecham as portas. E quando elas fecham as portas, tem como uma consequência muito ruim, que é... Desemprego, entre outras coisas, né? Mas uma outra pergunta, na verdade, assim, que é até... Veio até de alguns clientes meus, né? Eu trabalho muito falando sobre planejamento. Eu acho que tudo parte de se planejar. A gente precisa ter planejamento na vida pra tudo. Então, assim, uma das dificuldades que eu percebo bastante do empreendedorismo é o seguinte. Separar a grana pessoal da grana profissional. E aí como é que a gente faz isso funcionar na prática? Olha, na prática, você tem que colocar uma coisa bem forte, assim, na sua cabeça, como se fosse um mantra, sabe? A empresa, ela tende a ganhar mais que o dono. A empresa, ela é uma pessoa jurídica, não é à toa. Embora você seja o dono dela, ela é uma outra pessoa já, entendeu? Ela já se separou de você. Ela tem as particularidades dela. Exatamente, você tem que separar. Então, a minha empresa, ela já é uma pessoa jurídica e eu sou a pessoa física. E o empreendedor, ele precisa receber um salário. Lógico que no início das atividades é ruim, né? Você não tem como tirar um salário porque você está fazendo o aporte de dinheiro. E aí parece que a empresa, ela começa a ter uma dívida com o empreendedor. Por isso que o empreendedor vai lá e acha no direito de ir saqueando a empresa. Lepelando, né? Pois é. Então, vamos lá. Vamos fazer um passo a passo prático e simples aqui de como a gente resolve esse problema. Primeiro, se eu investir um dinheiro na empresa, eu preciso saber quanto que eu investi. Certo. Se, ah, eu não tive esse controle. Então, defina um valor na sua mente. Vamos supor, 10 mil reais. Certo. E aí, essa empresa tem que te pagar 10 mil reais pra ela acabar com a dívida que ela teve na hora que você precisou. É mais ou menos, ela chama de aporte, é isso? Isso. Você não fez um aporte ali até o seu negócio começar. Sim, sim. Você contratou um contador, você pagou os impostos, enfim. Você contratou primeiro funcionário, geralmente você tá tirando do próprio bolso, né? Pergunte como eu sei disso. Você tá tirando do próprio bolso pra que a empresa comece. Só que aí, você precisa saber quanto você investiu. Certo. Pra que a empresa, ela possa te pagar de volta. Aí você pode definir. E se você não tiver isso anotado desde o início, você pode chegar e falar assim, ah, foi 10 mil reais. Então, ela vai me pagar em 4 parcelas de 2.500, por exemplo. Como se fosse pra um banco mesmo, né? E aí, você teve o retorno do seu investimento. Isso é uma coisa que eu falo pra você não ficar com aquele hábito de, ah, a empresa é minha mesmo. Porque cria aquele hábito assim, ah, a empresa é minha mesmo, eu posso tirar o dinheiro. Não te interrompendo, Raquel, mas sabe onde acontece muito isso que eu percebo? Quando é empresas de família. Marido e mulher, sabe? Esse é um negócio que não pode, né? Então, a gente resolveu esse problema, ponto. Da dívida da empresa com o dono. Certo. É uma coisa. Liquidou isso. Liquidou isso, beleza. Ou então, assim, tem pessoas que vão falar assim, ah, não, deixa que o dinheiro que eu investi é da empresa, pronto. Também tá resolvido, então você para com o seu hábito de achar que a empresa tá te devendo alguma coisa. Ponto. A segunda coisa é você tirar o seu prolabore, que é o salário do dono que trabalha. Tem sócio que não trabalha na empresa, é investidor. Aí ele tem uma outra etapa. Aham. Mas agora o sócio que trabalha ali, todo dia, exatamente. Ele tem o direito de receber um salário. Prolabore. Que o nome técnico se chama prolabore. Mas que tem retenção de impostos, como INSS e o Imposto de Renda também. Então você tem que retirar o INSS e o Imposto de Renda também. E quando você já tirou o seu prolabore tudo direitinho, tem a parte gostosinha de ser dono de uma empresa. Que aí você faz a retirada de dividendos. Você pode retirar trimestralmente, semestralmente. Eu, Raquel, gosto de retirar anualmente. Sempre ali no mês de janeiro. Aí você programa também suas coisas, né? Aí você programa, verifica quanto você pode distribuir de lucro e tira o lucro da sua empresa pelo menos uma vez no ano. Perfeito. Maravilha. E pra gente encerrar com a terceira e última pergunta. Todo empreendedor precisa de planejamento financeiro? Qualquer um. Desde o pequeno, o médio, qualquer um. Sim, qualquer um. Mas quando você fala planejamento, fica muito grande, né? Fica uma coisa assim, obscura. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, o que é um planejamento? Cara, primeira coisa, ver quanto a sua empresa realmente tem de despesa, sabe? Quais são os custos fixos, quais são os custos variáveis, né? Da empresa. Mapeia isso. Daí você já deu um passo de 80% pra poder fazer um bom planejamento da sua empresa. Bebo. Porque você mensurando o quanto você vai gastar, é mais fácil você fazer a sua precificação corretamente. Daí já todos os problemas meio que já estão resolvidos, assim. Então, botando o planejamento da forma prática, saiba as suas despesas. Todo empreendedor precisa. Todo empreendedor precisa. E anote, porque a cabeça engana. Raquel, eu queria agradecer, né? Por você ter aceitado o nosso convite aqui. Falar um pouquinho sobre... Foi bem rapidinho, mas eu tenho certeza que já abriu a mente de vocês aí. E gostaria que você deixasse o seu contato, as redes sociais, pra quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Ah, perfeito. Primeiro, muito obrigada pelo convite. E vocês me encontram nas redes sociais, né? No arroba souraquelsantos. E eu também tenho um site www.sourraquelsantos.com.br É isso. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto